Fala amigos, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, calma, não pula, não sai daí que eu tenho certeza que ele vai ser útil para você. No vídeo de hoje eu vou contar 6 curiosidades sobre a raça dálmata, independente se você tem um dálmata ou não, as informações serão importantes que vocês conseguiram comparar com o pet de vocês, ou se você quer ter um dálmata, ou se você tem curiosidade de ter um dálmata, são tudo informação que quanto mais a gente souber, melhor é para a gente criar um cachorro dentro de apartamento. Então fica por aí, não sai desse vídeo que depois da vinheta eu vou mostrar para vocês, contar um pouquinho sobre a minha experiência com a raça e o que eu sei sobre a raça diante de tudo que eu já estudei sobre ela. Vambora? Bom gente, a primeira coisa que vocês precisam saber antes de ter um dálmata, ou tendo um dálmata, ou tendo curiosidade sobre a raça dálmata, energia. São cães extremamente resistentes e extremamente enérgicos, que precisam estar em movimento sempre, manter ele sempre ativo, mesmo dentro de casa. Inclusive aqui em cima, é só você clicar, que eu dou dicas em um outro vídeo sobre como fazer alguns enriquecimentos ambientais dentro de casa, para poder ajudar a manter o cachorro mais calmo. Isso serve para qualquer raça, qualquer cachorro, tá? Então clique aqui, já abre outra aba, acabando esse vídeo, vocês correm para lá e assistem, que está muito legal o conteúdo. Às vezes, gente, eu faço passeios longos com Boris, e ainda corro com ele uma média de 5, 7 quilômetros por dia, e ainda assim eu não consigo gastar toda essa energia. Mas calma, isso não é assustador. Por mais que às vezes, ao longo de um dia, você faça diversos passeios com o cão dessa raça dálmata, e não consiga gastar 100% a energia deles, isso não é um problema. O importante é você manter a saúde física do animal, ok? E a saúde cognitiva. Então, às vezes, você não consegue gastar toda a energia, mas você vai conseguir trabalhar o cognitivo do animal dentro de casa com brincadeiras, em enriquecimentos, que você vai conseguir manter ele calmo. Então, para vocês terem uma ideia, eu moro em um apartamento muito pequeno, e ainda assim, mesmo eu não conseguindo gastar toda a energia do Boris do dia, eu consigo manter ele calmo, sem latir, sem diversos comportamentos errados dentro de casa. Tudo com algumas técnicas, algumas dicas e alguns conhecimentos que você precisa ter sobre a raça. Por isso, se você está aqui nesse vídeo, é muito importante você assistir ele até o final, para você entender um pouco mais sobre essa raça tão incrível, que não assustem com essa questão da energia. Eles são tão incríveis que isso é o menor dos problemas, gente. Bom, gente, a segunda coisa que vocês precisam saber, que é uma curiosidade muito comum na raça dálmata, e que eu tenho certeza que isso vai, assim, encher os olhos de muita gente que está assistindo esse vídeo. Eles latem muito pouco, gente. Claro que tudo depende muito da criação, do comportamento do animal, personalidade, como ele foi criado desde pequeno. Mas geralmente são cães que não são de latir muito. Eles só latem para avisar, só latem para alertar alguma coisa. Então, se você mantém essa energia tranquila, ok, durante o dia, você praticamente não vai ver eles latindo. Então, assim, para quem mora em apartamento, principalmente, isso é uma grande vantagem na busca de uma raça. Ter um cão que não late muito, não incomoda muitos vizinhos e não te gera problemas com todo o condomínio. Não é mesmo? Terceira coisa que você precisa saber sobre a raça dálmata, gente. São muito brincalhões. São cães que gostam da companhia de pessoas, gostam de estar entre pessoas. Se você está na cozinha, está na sala, está no quarto, eles gostam de estar sempre onde você está. São muito companheiros e gostam muito de brincar. É uma raça que, independente se ela está cansada ou não, chamou para brincar, ele vai. O Boris, por exemplo, se ele vê outros cachorros, ele nem dá muita ideia. Agora, se ele vê uma pessoa na rua querendo dar atenção, ele querendo brincar com ele, ele para o que ele está fazendo, até mesmo comendo para poder brincar. Então, são cães extremamente brincalhões. Se você gosta de animais assim, que gostam de brincar, de interagir com seres humanos, tenham certeza que essa raça é perfeita para quem busca isso. A quarta coisa que você precisa saber sobre a raça dálmata, são cães extremamente apegados ao dono. Apesar deles serem muito carinhosos, brincalhões, com qualquer pessoa, é o dono que ele sempre vai obedecer, e é o dono que ele sempre vai querer estar por perto. O Boris, por exemplo, eu saio com ele na rua. Qualquer pessoa que olha para ele, já vai para poder brincar e interagir. Ele é muito interativo com pessoas, mas ele fica o tempo todo me observando. O tempo todo vendo aonde que eu estou, o que eu estou fazendo, se eu faço um movimento de sair de perto, ele para o que ele está fazendo e vai atrás de mim. Então, são cães muito apegados mesmo ao dono. E a quinta coisa que vocês precisam saber sobre a raça dálmata, são cães que têm alguns probleminhas genéticos, alguns probleminhas de saúde, que é importante você entender um pouco mais sobre isso, para poder lidar com esses problemas, caso eles surjam. Deixando muito bem claro aqui, que não é que você tem um dálmata, que você vai ter esses problemas de saúde na vida dele, na sua rotina. Não é isso. São problemas que são muito comuns na raça. Então, esses problemas são, geralmente, cálculo renal, problemas de surdez, alergias de pele. Então, é muito importante vocês entenderem um pouco mais sobre cada uma dessas doenças comuns na raça, para vocês aprenderem a lidar com isso muito bem. O Boris, por exemplo, ele já apresentou dois desses três sintomas, que é o problema renal, e que é o problema com alergias de pele. Hoje, esses dois problemas são extremamente controlados na vida dele. Por quê? Eu estudei muito sobre isso, eu passei a entender um pouco mais sobre esse universo, na saúde dele, para poder lidar com isso. Por exemplo, a questão do cálculo renal. Melhorou absurdamente depois que ele começou a comer alimentação natural. A questão das alergias de pele, isso melhorou muito depois que eu passei a dar menos banho, e tentar usar um mínimo possível produto de limpeza. Por exemplo, sabonetes, produtos de banho seco, sabe? Às vezes o Boris suja num passeio, eu chego em casa, eu passo um paninho com vinagre, ou eu dou banho nele somente com água. Sabonete, shampoo, ou algo do tipo, só em extrema urgência, extrema necessidade. Há situações, só para vocês terem uma ideia, que eu fico, gente, quatro meses sem dar banho no Boris. E isso com o Boris dentro de um apartamento. Vocês vão perguntar, nossa, mas que cara porco. Não, gente, é só vocês estudarem e entenderem como que cuida disso. Por exemplo, uma dica para vocês manterem o pelo do animal cheirosinho ao longo do tempo sem dar banho. Escovar todos os dias, né? É claro que banho não significa necessariamente higiene. Você pode ficar um longo período de tempo sem dar banho no seu cachorro, independente da raça, mas nem por isso deixar de higienizá-lo. Essa ideia, por exemplo, do paninho com vinagre, excelente. É uma ideia natural, não tem nenhum produto químico, né? Você pode higienizar o cachorro e não dar banho. Última coisa que você precisa saber sobre ter um dálmata. Na verdade, gente, isso é mais uma curiosidade e acreditem. É uma coisa muito comum. Eles são extremamente curiosos. Barulho diferente, ou qualquer coisa que você pegue na mão, que você faça, eles estarão ali o tempo inteiro grudado, querendo saber, querendo entender. Tudo que eu vou fazer, o Boris quer estar presente, quer ver, quer cheirar, quer mexer. Eles são muito curiosos. E acaba que essa questão torna eles muito participativos. Então, se você tem um animal dessa raça dentro de casa, se você tem um dálmata dentro de casa, você vai perceber que eles vão querer participar de tudo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você que está querendo ter um dálmata, ou para você que já tem um dálmata, ou para você que não quer ter e não tem, mas está aqui por curiosidade, para pegar algum tipo de informação que eu tenho certeza que foi útil para você. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com amigos, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, sempre que tiver coisas novas por aqui. Toda semana a gente está postando conteúdo novo no canal. Espero que gostem. Fiquem à vontade para mandar comentários, seguir a gente nas redes sociais. O Instagram do Boris é arroba Boris Dalmata. Acompanhe a gente por lá, que postamos muita informação, muita dica, mostramos muito a nossa rotina dentro de um apartamento pequeno. E é isso. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho